Esse é o segundo vídeo sobre o SDR, ou melhor dizendo, Web SDR, ou SDR via internet. E hoje faremos uma demonstração de como fazer a sintonia de alguns deles. O primeiro SDR que vamos demonstrar é o SDR da Universidade de Twente, na Holanda. Na página onde encontra o Web SDR da Universidade de Twente, o primeiro ingresso aparece com essa mensagem. Clique aqui para iniciar o áudio. Então, clique em Start Audio. Aqui está o controle de volume e o mudo. Note que a frequência é 14.589,80. Este aqui é o selecionador da frequência, onde você vai selecionar a frequência desejada. Então, clicando em qualquer ponto, ele muda e fará a sintonia. Mas antes, observe que ele abrange ondas longas, inclusive radiodifusão e ondas longas. Ondas médias, longas bem aqui no cantinho, médias aqui. E as ondas curtas, no meio dela também a banda de rádio amadores, até chegar à última banda de 10 metros, que é a banda de rádio amador, passando inclusive pela banda do serviço do rádio do cidadão. Ondas curtas. Então, o que está em rosa é radiodifusão comercial, e em verde, banda para rádio amadores. Ele tem a possibilidade de zoom, ou rolando a tecla scroll do mouse, também ele pode fazer essa ampliação aqui, dando o zoom e diminuindo o zoom da banda. A frequência também pode ser selecionada digitando ela. Então, vamos abrir aqui o som. Vamos colocar em AM. E digitar a frequência de 198 kHz. Essa é a BBC de Londres. Então, para verificar, ou ter uma melhor capacidade de sintonia, usando o SDR, é possível dar o zoom rolando o scroll do mouse, ou então, aumentando aqui e diminuindo. Então, aqui está a banda sendo selecionada. Essa parte rosa esbranquiçada é a onde está tendo a modulação. A parte central é a onda portadora. E em boa parte desse SDR foram colocadas etiquetas que identificam a estação. Nem todas estão identificadas, mas boa parte delas estão. Então, aqui, como é em ondas médias, dos dois lados da banda há a sintonia. Agora, vamos selecionar uma emissora de ondas médias. Note que a banda, ou melhor dizendo, as frequências são de 9 em 9 kHz. É um padrão adotado na Europa, diferente do brasileiro, que é de 10 em 10 kHz. Note que aqui, então, está a banda de radiodifusão e ondas longas. Aqui, de ondas médias. E no meio, entre as duas bandas, está tendo atividade de rádio, conforme a gente pode ver nesta evolução aqui. dando um zoom, a gente vai encontrar algumas aplicações bastante interessantes, por exemplo, rádio farol. Vamos lá. Então, agora, vamos selecionar uma frequência em ondas para a banda de rádio amador. 7.074 em banda lateral. U-S-B Note o formato do selecionador. Só pegou um lado do seu ponteiro central. Aqui é uma banda que tem a alta atividade de transmissão digital. Então, vamos ver como ele capturou o sinal. Mudando para a L-S-B, podemos pegar a fonia que está ocorrendo, por exemplo, aqui. 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 O segundo SDR é esse TechSoon Rádios Austrália. Então, ele apresenta deste modo. Clicando neste Play e já abre o áudio. Então, vamos selecionar aqui uma frequência em AM por mil. Vamos ver o que está rodando. Bem, então aqui está a apresentação dele. Ele é um SDR que tem uma certa latência considerável. A resposta dele não é tão rápida como o de 20. mas funciona bem. Então, podemos, por exemplo, selecionar as bandas. Vamos pegar aqui a banda dos 41 metros. E já encontramos algumas atividades aqui. Vamos pegar aqui. Então, nessa linha que está aparecendo é que está tendo alguma atividade de rádio frequência. Vamos ver se sintonizamos algo. Vamos ver. Vamos sintonizar outra. Vamos sintonizar outra. Selecionando outra banda 25 metros Nenhuma atividade 49 metros Vamos para o próximo SDR. Então, na página web sdr.org Temos a lista de uma série de emissoras. Já vimos a de 20 que é a primeira da lista. Agora vamos de pardinho aqui no Brasil. Cliquei em Audio On. Então, essa é a atividade dos radioamadores. Esse SDR ele seleciona a banda de 160 80 40 20 60 2 metros e sonda. Vamos ver o que está rolando aqui na banda dos 40. Abrindo o som. Não tem muita coisa. Aqui tem os clandestinos. Então, clicando em cima do selecionador e arrastando o mouse para lá para cá é possível fazer a sintonia. Vamos ver aqui em Andas Médias. Então, a sintonia do SDR via web não é complexa e é um bom meio para você treinar a sua escuta e algumas experimentações com rádio. Então, é isso aí. Se gostou deixa o joinha. Clique aí para se inscrever e até o próximo vídeo. e o próximo vídeo. Se inscreva no canal.